Bom dia meus amados, estamos aqui trazendo o Minutos com Deus, hoje 17 de julho de 2020 estamos aqui, vamos começar a falar do povo nesses poucos minutos a respeito da ressurreição que eu levo um texto sagrado que pode nos ajudar bastante fazendo conexão com o Antigo e com o Novo Testamento em Mateus capítulo 17, observe bem o que a palavra de Deus nos diz, Mateus 17, versículo 2 E foi transfigurado diante deles com o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz eis que apareceram Moisés, Elias falando com ele e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, boas estarmos aqui sequer desfalei três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias estando ele ainda falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em que me compraso a ele ouvindo meus amados, que eu vejo uma experiência a qual os apóstolos estavam passando e nessa experiência nós começamos a observar, aparecem aqui dois homens primeiro o texto fala a respeito de Moisés, Moisés morreu ele no momento e o próprio Senhor o enterrou se você vai ver no Antigo Testamento você pode observar que Moisés no momento da morte dele ele subiu para o monte e depois o pessoal ficou procurando ele ainda ele se encontrava, ele após ter o anúncio que ele morreria Moisés ia assumir a direção do povo, então ele morre o próprio Senhor enterra pronto, acabou você observa agora Elias Elias agora estava junto com Eliseu o Senhor anunciou que ele seria tomado e no momento que da sua partida ele sobe numa carruagem de fulgo para o céu os seus próprios discípulos os profetas discípulos de profetas procurou o corpo dele não encontrou, então encontramos duas figuras a primeira Moisés, ele morreu, sofreu a morte Elias subiu ao céu viu qual o céu foi transformado nas alturas indo para o céu essas duas pessoas agora apresentam aqui depois de mais de 1500 anos conversando, batendo papo com Jesus e a gente começa a observar amados um registro da palavra de Deus e os próprios discípulos aqui o apóstolo Pedro ele toma a palavra ele consegue viver tanto Moisés quanto Elias batendo papo com Jesus para a gente ver amados que a vida após a morte você que crê na palavra de Deus e o estado consciência de consciência dessas pessoas de poder estar conversando com o próprio Jesus era o sonho de Moisés creio ser o sonho de Elias conhecer o Messias que viria Moisés que tanto desejava vir com Deus ver Deus agora estava vendo o próprio filho de Deus o próprio Deus e podendo conversar com ele o Moisés que sonhava em estar na terra prometida agora estava diante com os pés na terra prometida Elias um homem que um profeta que tanto teve experiência com o Senhor não sofre a morte agora está junto com o próprio Deus ali em Canaã então a gente começou a observar amados quero deixar para você neste primeiro vídeo a vida após a morte ok então tenha isso no seu coração e o próprio Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá que isso possa consolar o seu coração que Deus abençoe a sua vida observem esses textos vai nos contextos além do Antigo Testamento vou colocar na descrição deste vídeo teremos outros vídeos também que vai continuar falando sobre a ressurreição e tirando as suas dúvidas coloque qualquer dúvida que você tiver nos comentários deste vídeo nos dê sugestão essa série que nós estaremos colocando aqui a respeito da ressurreição é a sugestão de Célia que ela tem ela tem dúvidas a respeito da ressurreição então você que tem dúvidas eu queria sugerir pode colocar nas descrições dos vídeos aí embaixo nos comentários tá legal pode nos comentários você vai poder nos ajudar a gente vai poder ajudar a sua vida tá legal vamos orar Pai bendito quero agradecer ao Senhor por essa madrugada que estamos aqui na tua presença quero colocar diante do Senhor as pessoas que estarão vendo este vídeo Senhor pessoas que têm dúvidas a respeito da ressurreição que essas dúvidas sejam banidas e que essas vidas possam crer no Senhor em nome de Jesus amém bom dia se gostou deste vídeo compartilhe com seus amigos dê o seu like se você ainda não é inscrito inscreva-se pastor Daniel Lourdes o seu amigo de todas as horas e não é inscrito e não é inscrito e não é inscrito o seu amigo